O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, falou sobre a assinatura dos convênios realizados na última semana na capital São Luís, ao lado do governador Flávio Dino. Ele destacou a importância dos investimentos que estão chegando em Caxias, na ordem de 15 milhões de reais. São quatro grandes obras que nós conseguimos para o município de Caxias. Então nós estamos trabalhando a praça, nós vamos trabalhar o parque ecológico, vamos trabalhar a Universidade Estadual, que é de saúde, que é de medicina e enfermagem, com a sede própria no município de Caxias, que vai começar a construção agora. E o tom sonhado, o sonho do deputado Zé Gentil, o sonho dessa pessoa que sempre lutou e amou essa cidade como ninguém, que tinha o sonho de trazer para cá o restaurante popular. Serão mil refeições diárias. O gestor também destacou a homenagem que Zé Gentil receberá ao ter o nome eternizado no restaurante popular, que será chamado de deputado Zé Gentil. E será construído no prédio onde hoje encontra-se a estrutura da União Artística Operária Caxiense. O prédio foi adquirido recentemente pela Prefeitura de Caxias. E levará o nome deputado Zé Gentil em homenagem que nós pedimos ao governador, como lembrança de que ele foi o protagonista daquela pessoa que se interessou e que buscou todos os caminhos para trazer esse restaurante popular. Eu acredito que dentro dos próximos 60, 90 dias, deverá estar praticamente em atividade ou começando essas atividades. A nossa preocupação não é somente com o município de Caxias, mas com os municípios circunvizinhos que vêm para cá, que vêm participar do comércio local, que vêm no banco, que vêm visitar, que vêm estudar, que tenham essa refeição num preço acessível e automaticamente de qualidade aqui em um comum compromisso. Governo municipal, governo do estado. Isso tem dado essa demonstração muito forte de quando essa parceria do prefeito Fábio Gentil com o governador Flávio Dino andarem de mão dada como tem andado, quem ganha é o estado do Maranhão, quem ganha a cidade de Caxias, quem ganha é a região dos cocais.